Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um rolê pela Toscana, né? Que vocês estão percebendo que a gente tá viciada na Toscana, mas a gente vai fazer um rolê diferente. Sabe assim, aquelas ruas, não é rua? Pista da Toscana, no meio das árvores, sabe? Sabe aquelas cidadezinhas bem medievais? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes de começar esse vlog, deixa... Esqueci como que eu falo mesmo? Mas antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixa seu like pra mais vídeos assim e deixa nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui. Beleza? Então bora! Bom, hoje a ideia é ir pra uma parte mais interior da Toscana. Muito se fala do agriturismo e da parte de vinícola e das cidades medievais e daquela parte que é em S, que é super famosa da Toscana. Então a gente vai fazer esse rolê. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o nosso Google Maps pra vocês saberem mais ou menos o caminho que a gente vai fazer, mas eu também vou deixar aqui no nome. Enfim, vou deixar bem explicadinho pra vocês. Eu tô muito empolgada porque, na real, essa era pra ser minha viagem de aniversário, mas o tempo não tava legal. Inclusive, hoje é o primeiro... Hoje e amanhã, né? Porque serão dois dias de viagem, são os primeiros dias que tava só o meio que o dia inteiro pra gente. E... Isso é importante, né? Porque como que você vai na Toscana com tudo meio nublado? Então é isso. Estou com o Eduardo, meu marido, aqui. Fala oi, amor. Está bonito? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. E agora já são 11h20 e a gente tá a uma hora do nosso primeiro ponto, que eu vou deixar pro senhor que fala italiano melhor que eu falar. Si. Parla, parla. Como que chama? São... São... Geminiano? Geminiano. Acho que é São Geminiano. Tá errado, eu vou deixar o nome aqui, tá? Não lembro da frase. Eu vou deixar, eu vou deixar. É São Geminiano, acho que é São Geminiano. Não é Geminiano. Não é? Não. Não lembro. Vamos ver. Eu volto com informações. Eu vou deixar meu marido falar, tá? Porque ele tem um sotaque italiano aqui. Vai? Fala? Como é? São Geminiano. São Geminiano. São Geminiano. Gente, tá tudo errado, tá? A gente não falamos... Não falamos italiano. Mas a gente tá lá mais ou menos... Uma hora de ir lá. Já me inscrevei nas aulas, tá? Nas aulas de italiano. Gente, curva, hein? Curva! Tive até uma... Sabe? Porque eu tava de cabeça abaixo, puxando o celular. Enfim. E a cidade é muito bonita. Os pontos são muito bonitos. Eu vou mostrando pra vocês, tá? É nóis. E aí Amém. A gente chegou na primeira cidade, estou aqui, a cidade chama São Geminiano, é uma cidade com uma pegada medieval, ela é bem histórica, bem histórica mesmo, ela tem cerca de 7 mil habitantes, então não é uma cidade muito grande, mas todo mundo fala que se você quiser conhecer um pedacinho da Toscana, você precisa passar por aqui. É uma cidade patrimônio da Unesco e que todo mundo fala muito bem, então a gente vai conhecer juntos. A CIDADE NO BRASIL Sabe uma coisa que eu acho muito louco, se você parar pra pensar, é que aqui há muito tempo atrás as pessoas viviam e elas não imaginavam que isso aqui viraria um ponto turístico no futuro. Você vai pensar isso? Não. Tipo, as pessoas viviam a vida normal, as carroças passando, vida normal. E quem morava nessa casa aqui? Essa pessoa nunca imaginou que isso viraria um ponto turístico, entende? Não. 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 Ponta panorâmica. Ponta panorâmica, tá? Olha que bonito. Muito bonito. Oi, Garryfield. Que gato gordo. E chegamos na Piesa de la Cisterna. Olha que bonitinho. É isso, galera. O mais famoso sorvete de 2024. Isso é bom? Que sabor que você pegou? Tiramisu e pistáquio. Ah, o meu eu peguei de frutas vermelhas e pistáquio. Olha o meu que bonito. Pistáquio da Cecília. O que é? Vamos aventar. Vocês pegaram? Quem pegou, pegou. Gente do céu. Olha as comidas aqui, Du. Seis euros, sete euros. Bom, muito bom. Esse é mais chique. aqui. Aqui é uma das entradas, tá vendo? Então, é realmente pra cá mesmo. Pra cá, ó. Porque aqui é a saída, ó. Tem uma igreja aqui. Que é a igreja de Santo Agostinho. Aí você vira. Isso aqui é uma praça, né? Tem outra igreja aqui. Olha essa foto. Olha esse lugar. Olha aí. A gente acabou de sair daqui, ó. A gente veio andando, andando. Passou por esse parque. E subimos bem no topo. Dessa torre. Olha que bonito. A gente acabou de sair de São Diminiano. Essa pronúncia pode estar bem errada, tá? Então, se estiver errada, I'm sorry. Mas que cidade gostosinha. A gente ficou mais tempo que a gente achou que fosse ficar. Porque como é tudo meio medieval e as coisas são legais. E você começa a inventar uma grande história na sua cabeça. Cara, sensacional. Acho que se eu estiver na região da Toscana, vale muito a pena passar por lá. Você gostou? Muito. Muito, muito, muito legal. Nas cidades que a gente já conheceu pra mim ainda. Florença. Pra gente. Aqui entra como segundo, né? É. Luca. E Pisa. Acho que Pisa é o último. Agora a gente tá indo pra Siena. Que é o nosso próximo spot dessa viagem. E eu confesso pra vocês que Siena não estava no nosso roteiro. Só que a gente falou, cara, a gente tá passando do lado de Siena. Por que a gente não para em Siena? Então a gente subiu pra cidade velha, pra parte velha da cidade. Como toda cidade da Itália tem. Entramos, passamos pela muralha. E a gente vai dar uma voltinha por aqui. Não vamos ficar muito tempo. Mas é só pra conhecer um pouquinho dessa cidade. Que também tá aqui, sabe? Logo ali. É isso que a gente vai fazer. A gente conseguiu entrar com o carro e estacionar. O Eduardo tá trazendo o carro pra aquela vaga ali. E daqui a gente vai seguir pra alguns pontos turísticos. Passear pela cidade. Andar um pouquinho. Tchau. 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 Essa aqui é a Piazza del Duomo. Que a praça da Catedral Central. Ela é bem grandona. Ó, e aqui é ela inteira É grande, né, Du? E você viu que aqui tem uma parte que tipo Sei lá, se quebrou Alguma coisa assim, que eles mantiveram só O portalzinho Gente, é muito diferente essa igreja Olha quanta coisa que tem Bem de partinho Pra vocês verem os detalhes Olha quanta coisa que tem Ó, vou lá em cima A gente veio basicamente pegar um cafezinho Aqui em Siena Se a gente não sair agora, a gente não vai conseguir fazer O que de fato a gente quer fazer Que é pegar as pistas em S da Toscana A razão de tudo Oh, meu Deus, a primavera é ali Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí O que você tá fazendo? Olha isso A gente tá vendo o pessoal Toscana E aí E aí E aí E aí Amém. A gente acabou de chegar em Pienza, que é o lugar que a gente alugou um hotel, um alugou um hotel ótimo, um alugou uma noite aqui para a gente ficar. O hotel é basicamente no centro histórico da cidade, tipo assim, tudo acontece em volta do hotel. Então a gente está muito bem localizado. Eu não sei falar o nome do hotel, ele está aqui ó. Eu vou deixar o nome aqui para vocês, porque eu não sei falar o nome do hotel. Mas eu quero fazer um mini tourzinho. Agora a gente já espalhou as coisas, mas eu vou mostrar mesmo assim. Eu troquei de roupa também ó, porque a gente vai sair para jantar, comer alguma coisa de verdade no restaurante. Mas vem comigo. Bom, aqui é o hall de entrada. Aqui tem um cafezinho, ali tem um aparador, aqui tem esse móvel que é uma gracinha. E olha, taça, copo. Aqui também, sei lá, porque talvez seja uma refeição. Vou tentar o espelho. Vindo para cá. Aqui é o frigobar. Eu acabei de descobrir que tem um fogão no frigobar. Tipo, o frigobar está aqui. Eles adaptaram um fogão, uma pia, naquele móvel. Que doideira. É, realmente eu falei que aqui daria para fazer uma refeição, porque você pode sentar e comer aqui. Tipo, senta, abre e come. Agora é só para vocês terem uma visão geral. É assim. Vindo para cá também. É o banheiro, bem arrumadinho. Eu aqui, vindo para o quarto. O quarto eu achei tão bonitinho. Ó, vou colocar uma visão geral para vocês primeiro. Olha, aqui é nossa bagunça já. Aí tem uma poltroninha, espelhinho. Isso aqui é meu todo duardo, tá? Ignorem. A caminha que é assim. Ó. Os tetos é assim. Tem uma TV. Nossas bagunças. O guarda-roupa está aqui. Ó. Bom dia, gente. Segundo dia da nossa viagem. A gente está em Pienza. E, gente, Pienza é a coisa mais bonitinha. A gente chegou aqui à noite, ontem. E a gente já se apaixonou pela cidade. Mas olha isso daqui. O que é isso? Que lugar que é esse? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente. Via Delmore. Gente. Ingraça, cara. Temos em jul. Sejam bem. Não nos sentителей. Segunda noite, mas extraitos. Legenda Adriana Zanotto 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 Gente do céu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto